E fala aí galera, que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou trazendo o primeiro react no canal Eu gostei bastante do feedback de vocês com o quadro Tente Não Rir, tá? Então eu vou trazer também o quadro de react Seguinte, nesse quadro aqui eu vou estar assistindo vídeos normais e também vídeos de vocês Então posso estar ajudando vocês também E o desafio Tente Não Rir vai continuar também pra mim assistir os vídeos lá de dorgas ou outros vídeos também de cacetadas E pagar o desafio no final do vídeo Então bora lá, se vocês gostarem do react não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se eu não for inscrito E let it go O primeiro vídeo que eu vou assistir aqui com vocês é o Igão Underground vs Muçulmano na Batalha de Youtubers Então deixa nos comentários qual vídeo você quer que eu assista 1, 2, 3 e let it go Batalha de Youtubers Batalha com o Mussulmano Versus Igão Underground Fight 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 O Igão representa Se prepara que chegou o Igão Underground Tu já vai perder aqui no primeiro round Rap Rap é pesadão que te leva de arrasto Salão cutiu, vi direto de osaço Eu vou acabar com essa rima de pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 O Muçulmano teme, as perna treme Tá ligado, eu sou o crime, não sou o Grêmio Vou desmastrar o árabe falsificado Agora com esse rap eu faço meu atentado Pagando de muçulmano com a barba que não engana Eu faço com você o que fizeram com o Osana Os últimos aí, batalha de Youtubers foi bem fraquinho né Esse aqui até que tá bomzinho Monta um rima mais rápido que hambúrgui na lanchonete Eu faço um Big Rap Tu só Bic Mac O Igão tava lá no Mac O Igão tava lá no Mac Não tinha grana pra chamar o Júlio Então eu chamei você Sou uma peste, rude, meu rap é feste Fude não é um teste, escute, tem quem deteste Mute, mano não se ilude Tô no YouTube, vim pra causar Teu rap é legal, mas eu tive que te ajudar Paga de funkeiro, mas cadê os Aldi Igão Underground Mano, tu é uma fraude Tá ligado meu irmão, eu sou um piranheiro nato Tu fala, eu chego e cato Na rima eu te mato Ele fez rap da barra karma Mas esse que vizinho aí nem deve levantar Eita caralho, que cara de otário Se liga nessa rima onde eu te estraçalho Quando chega o geral, já entra em panico Tá ligado, eu tô tipo Estado Islâmico Diz que é homem bomba, mas de homem não tem nada O muçulmano tá mais pra bumbum granada Já te risquei da minha lista, celebra essa conquista E finaliza o meu ataque terrorista É game over, o que que ouve? Eu vou ver, ele não passa de um couve Quer se envolver Você mandou pra mim, agora eu vou devolver Vou resolver, meu rap é revolver Eu tô na vibe true, e tu no drive true Volta pra chapa saca, porque teu rap tá cru Se liga então, que eu mando na mesma moeda Mano, eu sou o Rezende, e tua amoeba Essa brincadeira, não importa quem venceu Eu zoei o Igão, e olha no que deu Esse vai ser o título do vídeo, mano Vai dar várias views Clique no primeiro link da descrição E ouça a minha nova música Me siga nas redes sociais Se inscreva no canal E até a próxima, seus malucos Gangue Mussoumano é nóis É nóis Então galera, esse daqui foi o react do vídeo Igão Underground vs Mussoumano Batalha de Youtubers Foi da hora pra caramba O Mussoumano pegou pesado Com o... Porque o Igão já trabalhou no Mac, né Vocês viram acima ali dele Da chapa, do Big Mac E o Igão até que foi bom Porque as últimas... As últimas Batalhas de Youtuber Eu não gostei muito não Que foi contra o... Caraca, o Bambam lá Esses caras ficam meio ruinzinhos Mas esse daqui ficou bacana E eu não vou falar quem ganhou Vocês decidem aí quem ganhou E... Não esquece de deixar nos comentários Qual vídeo vocês querem que eu reage E também... É... Se inscrever no canal Se eu não for inscrito E dá um like aí Caso você curtiu Então até a próxima E... Tchau